Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck, trazendo aqui mais um vídeo, dessa vez mais um super minigame aqui no Garry's Mod, junto com o Tair E aí, Tair, beleza? Eu mesmo Galera, muito bom, hein? O Tair tá com o Bob Esponja aqui, Mike, hoje, porque a gente vai fazer a corrida mortal, igual a gente fez aquela dos jogos mortais, aquele ambiente de jogos mortais Só que dessa vez, a corrida mortal do Bob Esponja na fila do que ele fez Exatamente, galera, o Tair vai estar aqui com o Bob Esponja, e a gente tem que completar um desafio aqui, um percurso cheio de armadilhas, cheio de coisa E o Bob Esponja vai acionar, o Bob Esponja vai ser nosso inimigo, então a gente vai ter que derrotar ele, né, filho? Sim, exatamente, tá aí o Bob Esponja, me acompanha aqui, se a gente for aqui do lado, a gente tá na arena do Bob Esponja aqui, ele tem todo acesso, a gente não consegue ver E ele consegue ativar essas armadilhas aqui, então Tair, eu sou aqui, Patrick, eu vou atravessar aqui, ativa a armadilha Caramba, caiu tudo, que doido, hein? Que doido, hein? Muito doido mesmo, hein? E enfim, ele vai ter que passar por uma série de desafios assim, e o Tair vai ficar acionando as traps, moço, vamos ver se a gente é bom Exatamente, galera, se você quiser ver a visão do Tair acionando as traps, nos matando, só clicar aqui no card e no primeiro link na descrição, né, moço? Exatamente, link na descrição, acesse o canal do Tair, se inscreva no canal dele, que é muito bacana E também veja o outro vídeo que a gente gravou dos jogos mortais, que ficou muito legal também Ficou legal demais, galera, se você não viu, clica aqui no card também e veja Então vamos começar, o Bob Esponja vai para o seu local de origem para ativar as traps Enquanto eu e o Patrick vamos escapar de você, então bora lá Bora lá E vamos lá, ô Patrick, vamos tentar escapar aqui, mas você sabe que essa primeira trap a gente já sabe como ela funciona E eu vou na bisona Aciona, aciona, vai, aciona Fui vortei, fui vortei Sabe que ele consegue acionar de novo? Mike, passei Ó, vou ficar até aqui, ó Eu acho que ele não consegue acionar de novo Eu acho que ele não consegue acionar de novo, já que ele acionou uma vez Ah, entendi, mas vamos lá, Mike, é bom Esse é o Bob Esponja, esse é o besta, você não consegue mencionar aqui não Mike, e aqui? Mike, vem cá, vem cá Caramba, mano, viu os Bob Esponjazão Caraca, que que é isso, velho? Você viu que meu aparelho gigantesco, eu tenho aqui, que doido Muito doido, muito doido, vamos lá Vamos lá, ó, pelo jeito aqui tem a próxima trap, mas é que tá, o que que acontece aqui? É um barco Eu não sei É um barco, eu entro no barco Caraca, explodiu, mano É, eu tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo Nossa, acontece que ele você morre, né? Sim, mano Ó, beleza, vou passar, aqui tem um barco, ó Tem a próxima trap, tem água, o que que será que acontece aqui, galera? Eu vou passar, ó Tá vendo que aqui tem uma diferença de solo? Quando tem uma diferença de solo, assim, quer dizer algo, viu? Eu acho que a parede vai vir aqui, vai bater na gente, vai acertar, vamos ver Eu acho que só vai abrir Vamos ver Vamos, 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 vamos Ai, que que é isso? Saiu um laser da parede Tudo que a gente menos pensou Eu tava imaginando 15 coisas Essa não enquadrou nenhuma das 15 Enquadrou não, viu? Vamos lá, ó, beleza, a gente sabe que tem laser A próxima agora, galera, eu tô com medo Porque a gente vai entrar no Sericascudo O que que será que vai acontecer no Sericascudo? Isso só pode falar uma vez, né? Não sei Não sei Wow Tô indo, tô indo, tô indo Ó, 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 ó o Sericascudo ali, ó O Sericascudo ali, ó, o... Ih, o Bob, o Bob, você tá ali, tá vendo? Verdade Mano Eu tô com medo Eu vou entrar, olha, olha Ai, olha Ai, que isso? A mesa tá voando, moço Sai daí, moço Desviar dela, desviar dela Caraca Nossa, levei uma mesada Caraca, Mike Nossa, a mesa saiu voando Mas você tá aqui até agora Mano, foi ele que jogou essa mesa pra cá? Não Vou jogar essa mesa de volta nele Abre lá Caraca, a mesa eu voando com tudo Nossa, que doido Mas a gente não consegui... Você torcei em você Eu desviei hein Mas olha só, tem o Lula Molusco aqui galera E o Baba Esponja ali E o Baba Esponja também E isso aqui? Ah, você morreu? Morreu como, filho? Parada Carjeco, não sei Ah não, galera Galera, é muito bom que aqui no pedido, né? Dá pra entender tudo que tá escrito aqui Enfim Dá? Você quer uma barra de pé? Olha aqui Vai que tem alguma trap no banheiro Onde você tá? Tô aqui Nossa, tem um portal pro banheiro Mas e que tá? Antes de entrar no banheiro Você viu que dá pra entrar aqui na cozinha? Sério? Eu acho que vamos ver Bom, Esponja, iremos roubar a receita Olha, Peck, eu tô aqui dentro Parece que tá malbando o Baba Esponja Olha aqui, peguei o hambúrguer de siri Eu já tô com o hambúrguer de siri, Baba Esponja Aqui ó, na minha mão Caraca, é verdade hein Botei a sal aqui ó Que doido, mano, que doido Olha, Mike Eu vou entrar aqui nesse negócio O presentário já tá do outro lado lá esperando a gente Eu vou entrar no portal só, moça Entrei no portal Que da hora, moça Entrei no portal A gente agora tem um balde de lixo A casa do Baba Esponja de frente pro balde de lixo agora Verdade Eu dei uma olhadinha aqui Eu vou vender a receita de hambúrguer de siri pro Pro Plankton Não Nossa Ai Nossa O que é isso, o que é isso Peck, você tá preso, você tá preso aí dentro Você vai ser esmagado Já era, meu amigo Não, não, não Nossa Caraca, você foi esmagado nessas vinhas fi Nossa, fui mesmo, moça Caramba Vem pra cá, vem pra cá Quando a gente morre a gente ia assinar lá no início Então eu tenho que voltar aqui no down click Aí, beleza Ó, moça, aqui já é diferente pra casa do... Do planta Do planta Eita, tá aqui Sai daqui, Baba Esponja Caraca, jump scare, mano Surgiu aqui Mano, o que que vai acontecer aqui? Eu tô com medo, galera O que vai acontecer aqui? Ó, eu acho que a parede vai subir E vai bater a mais esmagadinha lá em cima Não parece? Vai! Olha pra cima Não, sai, 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 sai Boa O que aconteceu, o que aconteceu? Vamos ludibriar ele, vamos ludibriar ele Vamos fingir que a gente vai e vamos voltar Mas, beleza Como que a gente faz isso? Volta, 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 volta Mike, você tá me travando, você tá me travando Ou talvez que não tem nada, né? Ai, o que que é isso? Apareceu... Uma foto... Apareceu uma foto de uma esponja O que que é isso, velho? Mas é que tá... Essa foto da sua gente tava feia, né? Normalmente mata, né? Eu acho que é que o negócio tá perdido Então, moça, você nasce no spawn, aperta V e vem pra cá voando Ah, entendi, entendi O mais fácil pelo portal Boa Oh esse aqui, ó Voa externo, garota Maike Maike Isso aqui é tão óbvio Que eu vou falar pra você que vai acontecer Pera, 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 pera Mas é que tá, vamos preparar antes, Peck Eu sei que esse negócio vai fechar na gente E se a gente preparar e colocar umas coisas tipo Sei lá, esse aqui, ó Boa, 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 boa não vai funcionar ai hahaha a física pra gente emociona esse jogo aqui virou brigadinha do faustão hahaha tem nem como esse negócio ai foi junto vem cá, vem cá eu tenho uma ideia agora vem cá, ta vendo o que tem pra cá olha o que eu vou fazer você deu um tiro nele? to vendo aqui, deu um tiro nele hahaha eu vou fazer o seguinte fi eu vou, pra ficar mais fácil eu vou pegar aqui ó eu vou spawnar uma pessoa que vai ajudar a gente ai ó, o Boba Esponja vai ficar lá você spawnou o Boba Esponja? sim, o Boba Esponja não, pera aí, spawna os amigos dele também, spawna todos os amigos dele pega que sabe quem a gente pode spawnar ali? ahn meus amigos spawnei o Boba Esponja hahaha 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 galera, o que que o Mike fez? o Mike spawnou o jumpscare do Five Nights at Freddy's? não não, não, não eu tenho uma explicação eu spawnei aqui no meio, ele voou até você certeza que ele deve ter dado um jumpscare enorme no Tair, tem que ver um vídeo pra mim galera acessa a visão dele lá pra dar uma olhada foi bom, foi bom vamos lá fi vamos esperar ele voltar acho que ele tá voltando aqui ai, ai ele voltou beleza, vamos lá ai eu não sei o que ele sabe o que a gente podia fazer? a gente podia spawnar vários pra ele confundir a gente com os NPCs entendeu? verdade, mas os NPCs eles não andam tá vendo? pelo jeito aí ele já ativou isso aqui uma vez eu acho eu vou lá nossa pera aí pelo jeito ele ativou mesmo não consegue ativar isso aqui não Boba Esponja? eu acho que ele já ativou Mike eu nem vi ele ativando nem eu, ai isso aqui vai desaparecer pera aí o hamburguer é um negócio que vai desaparecer? ou os dois? eu acho que os dois, mas ó ai 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 consegui consegui nossa moço hum e qual que sumia era o outro qual sumia era o hamburguer não o negócio verde mas eu to aqui você ta aqui boa 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 tchau Boa Esponja eu morri eu morri eu morri eu morri eu não morri não ele pegou na ultima armadilha ah seu Boa Esponja safado to chegando ai moço to chegando ai Mike eu to com medo na verdade eu to aqui eu não sei quais armadilhas tem aqui ó eu não sei onde tem ó eu acho que aqui nesse labirinto tem uma armadilha aqui nesse labirinto ai ai você só soltou esse negócio em mim foi sem querer o time ativou a armadilha sai fogo Mike pera eu to chegando ai to chegando ai foi sem querer moço apertei o botão direito que era pra pro negócio ai mas você me atirou me deu dano ei to aqui to aqui o que 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 é isso fechou isso aqui começou a pegar fogo aqui dentro Mike mas é que ta eu acho que tem ta vendo aquele negócio ali ó vai soltar o veneno vai a gente tem que fazer alguma coisa pra impedir isso ai moço que a gente pode fazer vou passar vou passar olha ele ativou o que que é isso aqui não é uma parede olha tinha um buraco vou pular esse buraco pulei vou pular esse buraco também pulei pulei boa 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 ai o fogão Mike ele vai estourar a chapa tem um negócio ali em cima ta vendo o que o que que será que é aquilo lá vamos tentar eu não consigo passar aqui ó eu não vou passar nessa chapa não olha ele ativou a chapa tu ficou quente vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá passei Mike tem uns bobspones com a kakari tem 7 aqui tem uns bobspones com a kakari tem 7 aqui moço tem uma ideia que a gente pode fazer não vai não vai não vai vai galera a gente tem que usar a esperteza pra voltar com os bobspones e se a gente fez isso aqui ó moço ó ai meu deus entra nesse caminhão entra nesse caminhão vai 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 não consigo entrar você consegue entrar não então vai em cima vai em cima vai em cima vai 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 vambora 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 ai ai ah não que que é isso no meu esponja esse aqui ta girando que que será acho que ele vai girar do lado contrário quando ele ativar provavelmente né ai ai calma fi calma 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 to nervoso to nervoso vai dando certo meu deus nossa é complicado isso aqui hein ai pronto uaaaa nossa é difícil mesmo quando você pega mas você vai pera ai moço hamburguer é explosivo com certeza sim pera deixa eu fazer um teste Mike atira em um atira em um atira em um vê se explode explodiu oh mas ele foi ele foi arremessado ta com uma granada ali no meio Mike ta com uma granada ai ai carai até morreu caraca to chegando ai caraca mas eu fiquei vivo por algum motivo que eu não sei ai droga eu olhei pra trás não posso olhar pra trás não posso olhar pra trás to aqui to aqui to aqui ai beleza ai vamos lá vamos lá vamos lá moço caramba ai droga tem o patrick ali tem vários vocês ali ai então o que que é isso aqui por que é isso aqui ai oi patrick tudo bem com você vamos ai ai nossa não era muito óbvio que isso ia acontecer não então era muito óbvio que alguma coisa ia acontecer mas não sabia que era isso né ai to aqui em baixo to aqui em baixo caramba olha para de atirar em mim seu safado beleza Mike a gente ta quase chegando na na no hum que é a grelha então eu acho que essa grelha vai se fechar mas se eu ficar aqui no meio ela não vai fechar em mim opa aqui ó pega quem fez isso aqui na bala uuuh ai caramba fechou matou você mesmo ai matou 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 já to chegando ai vem cá Mike agora a gente ta indo pro ultimo desafio galera pra gente vencer isso aqui que eu não sei o que que é isso aqui não na verdade tem uma água ai é uma água viva é é água viva vai dar choque vai dar choque e se a gente colocar uma madeira pey que eu to atravessando esse aí boa bota vai bota bota mais uma fi boa vou botar mais uma bota mais uma madeira a gente vai ganhar mas hoje não tem nada que pare contra isso ai ai não pegou não pegou ai vamos formar hoje a esperteza vencer ai e chegamos aqui no final olha aqui caramba eita e tem vários minigames aqui vamos nesse vídeo AWP vamos uuuh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri